Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Natália e estamos no carro e isso significa que estamos indo num lugar legal que eu vou gravar para vocês, então vamos! Oi gente, chegamos no lugar e estamos indo para o Decorações do Filme, onde filmaram um novo filme baseado na novela da escritora tártara, novela histórica, e deve ser legal lá, e eu vou mostrar para vocês, gravar como sempre, e vamos lá! Então, isso aqui é o rio Kama e a gente se chama de mar, na verdade é rio, mas é tão grande, tão bonitinho que as pessoas chamam do mar e este já é o lugar onde gravaram o filme, isso tipo era um interior tártaro na época sovietica e o filme se chama Zuleika, закрывai os olhos, é o livro que ficou best-seller aqui, e tá assim bonitinho, né? E aí se torna assim, está o tipo de. E aí, está como se torna, uns nossos nh PACÊ e o tipo de. Of o mesmo que você desculpe, não está dando pra você, assim que não está nada? E aí, está o tipo de. e aí, está o tipo de descansado, é a forma de.... Então, ela está o tipo de. Para você Shamelessas da forma como se pode construir, nós temos a Pedra... E aí, está o tipo de. E assim parece que vai chover já já e começa a chuva E assim parece que vai chover já e não é? É uma brincadeira, não é? É uma brincadeira? 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 Se inscreva no canal 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 E até os próximos vídeos